Bom dia para todos. Meu nome é Wilson Barbosa e esse é o canal da Física da Consciência, Ciência e Espiritualidade. Eu gosto muito das coisas práticas, das coisas que a gente pode ver, pode tocar, pode sentir, pode mensurar através de algum valor. E esse valor que eu vou falar hoje, esse vídeo é para tratar de uma pré-diabete que está querendo se instalar, já é pré, já está ali beirando, opa, vamos se antenar. Eu fiz dois exames, um exame ano passado e já estava dando um quadro de pré-diabete e esse ano o exame se confirmou já se aproximando da zona praticamente de risco. Eu fui fazer uma consulta com o médico, foi feito o exame de glicemia e nesse exame de glicemia então foi apontado que a minha glicemia, a glicose está muito alta. Muito bem. Então qual é a primeira providência que a gente tem que tomar quando se vê perante um quadro desses? É fazer alguma coisa, não deixar a coisa simplesmente pegar e se instalar e deixar ao Deus dará, por assim dizer. Ou seja, continuar comendo açúcar, bolo e todas essas coisas gostosas que nos colocam muito no nosso dia a dia. Porém, para quem acompanha o canal já sabe que eu estou usando os GANs da fundação e daí eu fui lá nos protocolos dos GANs. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu enviei uma carta, como está descrito lá no início dos protocolos que se eu quisesse fazer, qualquer pessoa pode escrever uma carta para a fundação para falar com os médicos da fundação. E eu escrevi perguntando, na verdade não escrevi perguntando, questionando se eu poderia estar perguntando o custo dessa consulta, enfim, para que eu pudesse ter um retorno deles com relação aos GANs que são relacionados aí na questão da diabetes. Eu vou colocar aqui embaixo nos comentários, na descrição do vídeo, na verdade, eu vou colocar uma parte daquilo, na verdade, eu vou colocar tudo que está ali com relação a diabetes para que as pessoas tenham, digamos assim, acesso à informação. A informação já existe, já está no ar. Eu apenas acessei a informação, mas qualquer pessoa pode fazer isso. Mas eu quero saber algumas coisas a mais. Mas ainda estou esperando, fiz na semana passada, depois de ter falado com o médico. E estou aguardando a resposta, né? Se foi sexta-feira ou quinta-feira, não lembro mais. Bom, eu vou ler um pouco dessa descrição aqui, mas antes de ler essa descrição, eu quero ressaltar uma coisa muito importante, tá? Que é o seguinte. Então, toda vez que nós temos uma doença, essa doença, ela, claro, ela vem acompanhada da nossa reação, do nosso corpo físico, no caso da diabetes, tem várias questões aí que são questões bastante importantes e que a gente não pode simplesmente virar as costas para isso. E que estão relacionadas a essa doença, né? Então, falta de circulação, perda dos membros, perda da visão. Então, é uma série de coisas. Mas a questão principal, e no meu caso, como eu sou terapeuta, é o que eu quero saber, o que eu preciso saber realmente para me curar dessa doença. Bom, de primeira mão, o que eu fiz foi diminuir radicalmente o meu açúcar, né? Eu sou uma pessoa que eu faço pão há muito tempo, então o meu pão é totalmente integral, não tem farinha branca, e procurar reduzir o máximo, o máximo, o máximo, o máximo que eu puder do açúcar que eu estou ingerindo. Só que isso não é o suficiente, tá? Então, além da dieta, existem outros detalhes, e eu vou citar aqui, vou ler uma parte dessa descrição, onde fala sobre esses detalhes, que é a questão emocional. Eu entendo, e isso... desculpa aí que eu estou gravando com o microfone e batendo o fio. Eu entendo que isso tem muito a ver com a nossa parte emocional, tem a ver com os nossos aspectos psicológicos, os nossos aspectos químicos, os nossos neurotransmissores, enfim, tem a ver com o contexto todo do ser humano, ou seja, nós como seres humanos, e o porquê que nós chegamos nesse ponto. E aí eu estou falando de qualquer doença, né? Eu vou tratar só do diabetes, porque já tem muita coisa para falar sobre isso. Então, se você quiser saber um pouco dessa pesquisa, fica comigo, tá bem? Bom, o que que acontece? Em 2007, eu fui... eu me mudei para São Francisco de Pau. E naquele ano, eu tenho dois filhos, eles foram passar as férias comigo. Muito bem. E eu, há um tempo atrás, eu cheguei à conclusão, por estudos meus, de autoconhecimento, de que muitas das doenças que eu tinha, elas eram uma ocorrência das minhas resistências, de alguma resistência em algum momento, tá? Independente de alguma... vamos dizer assim, eu não vou colocar uma resistência específica, mas tinha a ver com as minhas resistências. Bom, e eu descobri, pouco antes de ir para lá, um pouco antes de alguns anos, com certeza, que eu tinha dormência nas mãos, na verdade, nesses dois dedos aqui, tá? Uma artrose, artrite reumatóide. Bom, eu consegui, ao longo dos anos, ao longo do tempo, eu consegui neutralizar isso. E a dor desapareceu. Durante um período da minha vida, anteriormente, eu recebi a informação de que isso era por causa da carne, que eu comia carne. Eu parei de comer carne e a dor sumiu. Mas depois eu voltei a comer carne. Mas tive essa compreensão de que essa doença, ou seja, esse sintoma que estava se apresentando no meu corpo, nesses dois dedos, no primeiro momento, ele era ocasionado por alguma resistência que eu tinha. Eu não, sinceramente, eu não me lembro mais como foi que eu fiz. Mas eu sabia, eu tinha essa informação e eu neutralizei aquela resistência. E a partir desse momento, a artrose deixou de se manifestar. E os meus filhos foram pra lá. E no dia seguinte, ao qual eles chegaram, acho que provavelmente foi a noite, não me lembro, me deu artrose nesses quatro dedos da mão direita, que nunca tinha me dado, sempre tinha sido na mão esquerda. E eu pensei assim, mas que coisa estranha, isso não, sabe, tem alguma coisa errada aí, não está muito certo isso aí não. E me fiz, eu me fiz a pergunta de que, por que, né? Fiz a pergunta, por que que isso está acontecendo? E aí, da noite, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu vi que eu estava tratando os meus filhos com o controle da alimentação deles, do que eles podiam e não podiam comer na mesa. Não, isso aqui tu pode, isso tu pode comer só isso, isso aqui tu pode não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque meu pai era vivo naquela época ainda. E aí eu identifiquei um procedimento que era uma coisa, tipo, normal, dentro da minha casa, né? Na época em que, anteriormente lá, quando eu era jovem, né? Enfim. Bom, eu neutralizei aquilo ali dentro de mim, eu disse, não, eu não tenho que agir dessa forma e eu não quero isso pra mim. Então, o que que aconteceu? Aconteceu, no dia seguinte, no terceiro dia, eu já não tinha mais a dor. E não tive a dor durante todo o período que eles estiveram lá. Mas também, eu soltei, né? Eles estavam na mesa comendo, eles queriam comer o que eles dessem vontade pra eles comerem. E eu não tinha que estar controlando aquilo pra saber, isso pode, isso não pode, porque tem, porque não tem, porque vai faltar, porque não sei o que, qualquer coisa assim. Porque eu queria controlar. Controle, isso é uma resistência. Grava bem isso. Resistência. Tá bem? Bom, eu me curei. Eu, pessoalmente, eu chamo isso de física da consciência. Por que eu falo que isso é física da consciência? Porque eu interferi diretamente no meu metabolismo. E o Depak Chopra, ele fala claramente, tem até um filme, livro dele que fala sobre isso, com certeza, As Sete Leis, e tem vários, vários textos que falam sobre isso. O homem é o único animal que consegue interferir na sua bioquímica e mudar completamente ela. E nós fazemos isso com o nosso emocional, que é comandado pelas sinapses, pelas memórias, pelos hologramas e por tudo que nós temos dentro de nós. Eu já tinha lido essa descrição aqui, que é a descrição do diabetes. Eu já tinha lido isso, eu sabia disso. Mas não tinha parado ainda para, tipo, não, eu vou ver e tal, vou dar um, vou resolver isso dentro de mim. Mas o quadro já estava se estabelecendo ao longo de algum tempo já. E não foi do ano passado para cá, não, esse quadro já vem de mais tempo. Bom, então, o que eu vou fazer para resolver isso? Bom, eu vou seguir, na medida do possível, tá, o que está escrito aqui nesse protocolo da diabetes da fundação. Independentemente do que eu venha ou não venha ter acesso à informação através do canal da fundação Cash, que são os médicos da fundação. Se eu tiver, obtiver retorno ótimo, maravilhoso, que eu poder discutir com eles isso. Do meu ponto de vista holístico, do meu ponto de vista como paciente e de autotratamento também. Eu falei para o médico, eu vou me curar. E eu já era para ter dado conta de outras coisas que não dessem comigo, mas o meu trabalho, que é um trabalho que eu faço internamente, ele tem nuances que são só meus. E só quem está na minha pele sabe realmente o que está acontecendo comigo. E nesse caso sou eu, né? Eu é que sei realmente o que está acontecendo comigo e por que eu cheguei onde eu cheguei, como eu cheguei e o que me custou chegar até onde eu cheguei, né? Então vamos à diabetes, ok? Diabetes. Descrição. O diabetes é uma condição crônica associada a níveis anormalmente elevados de açúcar, glicose no sangue. A insulina produzida pelo pâncreas reduz o açúcar no sangue. A falta ou a produção insuficiente de insulina ou a incapacidade do corpo de usá-la adequadamente causa diabetes. Informações psicossomáticas. Informação psicossomática. Como o açúcar está ligado ao amor, à ternura e ao afeto, o diabetes reflete vários sentimentos de tristeza interior. É a doença do amor. Uma certa falta de amor porque preciso controlar o ambiente e as pessoas ao meu redor. Controlar. Olha só isso. Controlar o ambiente e as pessoas ao meu redor. Controle. Resistência. Grava bem. Resistência. A doçura desapareceu em favor da dor contínua. Começo a comer açúcar de todas as maneiras possíveis, macarrão, pão, doce, etc. para compensar. Além disso, eu me limitei a muitas áreas. Eu me torno amargo diante da vida. Então, compenso com mais doce. Portanto, tenho uma grande necessidade de amor e carinho. Mas tenho dificuldade em receber o amor dos outros e a vida não é um prazer para mim. É difícil deixar ir. E expressar o amor verdadeiro. Vivo muita resistência a um acontecimento que quero evitar, mas que me sinto compelido a vivenciar. Separação, um movimento, um exame. Eu preciso assumir o comando agora. Preciso mudar as situações que me afetam. Começando a ver amor e alegria em todas as coisas. Diabetes e hipo-bilcemia, açúcar insuficiente no sangue, estão relacionados à falta de alegria. Estou realmente ciente do amor que as pessoas têm por mim? As pessoas me amam e eu tenho que ver isso de agora em diante. Aceito o passado de uma forma desapegada. Olha isso que... Isso é bárbaro. Aceito o passado de uma forma desapegada pelo que ele é. E abrindo meu coração que milagres acontecem. Bom, então daí vem embaixo aqui o tratamento. Ok? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou seguir. Eu vou seguir esse tratamento aqui, tá? Tem algumas coisas aqui que eu vou mensurar ainda. Uma delas é a questão do CH3. Porque eu tenho alguns problemas aqui. O CH3 de repente não bate muito bem comigo. Mas ele tem aqui 30ml, meio dia, noite e tal. Eu vou tentar fazer. Não sei se eu vou conseguir, porque o CH3 me dá um... Como é que eu vou dizer? Me dá umas reações meio estranhas no meu corpo. Então eu tomo um certo cuidado com as energias. Esse é o protocolo, tá? O que eu vou fazer então? Eu vou seguir o melhor que eu posso esse protocolo. Eu vou começar a fazer. Vou fazer um acompanhamento também com uma nutricionista. Já tenho agendado a consulta com a nutricionista. Vou esperar o contato da fundação para ver se eu posso melhorar isso aqui de alguma forma. Ou vou saber mais algum detalhe que eu acredito que não esteja aqui. E vou cuidar do meu emocional. Eu acredito que isso é o principal. Não é controlar o emocional. É curar o emocional. E como é que eu vou curar o meu emocional? Como é que eu vou interferir conscientemente dentro de mim para mudar o meu emocional? Eu já sei. Eu tenho uma situação dentro da minha casa que eu preciso fazer justamente aquilo que está escrito aqui, que eu acabei de ler. Não vou entrar nos detalhes, tá? Mas é assim. Eu preciso fazer isso. Eu sei disso. Trabalhar com compaixão, trabalhar com amor, trabalhar com aceitação. Não trabalhar... Ou seja, evitar resistência, aceitação do momento presente e todas as coisas que eu puder fazer para poder me trabalhar, para melhorar o meu espírito. Ou seja, meu espírito não precisa ser melhorado, mas para melhorar a minha alma humana em relação a esse momento que eu estou vivendo, as coisas que eu não tenho aceitação na minha vida agora. Porque eu sei que é isso que está acontecendo comigo. E eu tenho consciência disso. Eu não sou uma pessoa ignorante em relação às coisas que estão acontecendo internamente, dentro de mim. E é por esse motivo que eu vou, estou complementando esse tratamento. Ou seja, estou pegando todos os aspectos. Estou pegando aspectos mentais, estou pegando a questão da sinapse, resistências, aceitação, tudo. Ok? Então é isso. Esse é um depoimento meu de uma coisa que eu me propus, me proponho e vou fazer. Estou fazendo, já comecei a fazer. A me trabalhar internamente para mudar completamente essa situação. E eu tenho fé, porque eu sei, eu utilizo a energia do GANS já há algum tempo, já há mais de um ano, um ano e meio. E eu sei da condição que todos nós temos disponíveis, disponível para nós, né? Através do GANS, através do plasma, através da espiritualidade, através da conexão com o campo unificado, enfim, todas as coisas, os benesses que esse tratamento tão maravilhoso pode nos... que está nos oferecendo. Ok? Bom, eu quero fazer um agradecimento a uma pessoa, o Sr. Sérgio, que mora em Porto Alegre, que fez uma doação para mim, mandou para mim, quase 50 metros de fio de zinco puro. É... sou muito grato, sou muito grato ao Sr. Sérgio, que mora em Porto Alegre. Ele também tem diabetes, né? Nós estamos... eu estou entrando nessa luta aí, vou passar esse vídeo para ele. Não sei o que... ele está lá querendo saber alguns detalhes da... com relação a esse protocolo, né? Vamos ver se a gente consegue obter mais alguma informação diretamente da fundação. Bom, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito ainda, está acompanhando o canal, se inscreva no canal. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer e eu tenho um compromisso em trazer toda a informação que... digamos assim, o máximo de informação, porque eu não tenho tudo, né? Mas as informações que eu tenho, algumas experiências que eu faço... não todas, né? Porque eu não consigo trazer tudo. Então, algumas coisas, às vezes, dão errado, mas eu estou procurando trazer mais as coisas que dão certo, tá? Os comentários estão aí embaixo. Se você quiser deixar um comentário, se você quiser fazer uma pergunta, os comentários, eles são aprovados posteriori. Isso é uma medida minha de segurança, tá? Porque não é tudo que eu deixo entrar nos meus comentários, ok? Mas é uma questão minha particular. Eles não estão desativados, você pode deixar o comentário, mas ele não vai ficar visível no primeiro momento. Se você quiser uma resposta, eu posso responder por ali, ou eu posso responder pelo WhatsApp. Fica a seu critério, tá? Eu tenho... não tem como deixar aqui um arquivo, tá? Eu vou ver um outro jeito pra... ver se eu consigo, né? Vou tentar baixar um arquivo pra deixar os protocolos que existem em PDF, pra que as pessoas possam acessar todas as informações, ao máximo preciso de informações, para o nosso amiguinho vírus, né? Que tá aí nos fazendo companhia desde o início do ano, ok? Isso é um... é uma oitava que cada um vai ter que dar dentro de si, né? E cada um tem que responder pelas suas coisas. Então, um forte abraço pra você, gratidão profunda pela sua presença no canal e fiquem em paz e fiquem bem, ok?